Fala galera, eu sou o Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Seista do Boxe. O vídeo de hoje é sobre como golpear com golpes retos e se movimentando ao mesmo tempo. Tem duas formas de fazer isso, três, porém uma delas é muito perigosa e não é uma coisa interessante para o boxe. Tem boxeadores que fazem, por exemplo, que é dar um passo salto para frente quando eles realizam um golpe, por exemplo, só que saltar para frente no boxe não é uma coisa interessante. Então, eu assumo que existem duas formas sem muito risco, que é através de passos diagonais e passos planos. Hoje nós vamos ver como se movimentar com golpes retos através dos passos planos. Então é muito importante você assistir o vídeo sobre passos planos, vou deixar em destaque, vou deixar na descrição. E é importante você dominar esses passos planos para todos os lados, porque senão você não vai conseguir realizar o golpe. Porque é mais difícil coordenar duas coisas, se você não domina simplesmente uma, dificilmente você vai conseguir fazer as duas. E o outro vídeo também vou deixar em destaque, também vou deixar na descrição, é o reto da mão adiantada na cara e o reto da mão atrasada na cara, que é o jab e direto. Então assistam esses vídeos, dominem os passos planos, dominem os golpes retos na cara, tanto o jab como o direto. E aí, então, vocês podem começar a praticar eles através de movimentação com passos planos. Bom, galera, basicamente, sempre que a primeira perna mexer, sai o jab. Respeitando a técnica e mantendo a técnica dos passos planos. Ou seja, se eu for para a direita, sai a primeira perna mais próxima junto com o jab. Quando eu recuperar a segunda perna, recupero o jab. Se eu for, por exemplo, para trás, sai a perna de trás, joga o jab, recupero com a perna da frente. Se eu for para frente, sai a perna da frente junto com o jab e recupero com a perna de trás, voltando a mão para a guarda. Basicamente, seria isso. Sempre um, dois. E no um, eu tiro o jab. Respeitando e mantendo a técnica dos passos planos. Com a mão atrasada, seria o contrário. No segundo passo, eu tiro a mão de trás. Se eu for para frente, um, dois. No segundo passo, eu tiro a mão de trás. Se eu for para a esquerda, um, dois. No segundo passo, eu tiro a mão de trás. Se eu for para a direita, eu ando com a perna mais próxima. Na segunda, eu tiro a mão de trás. Se for para trás, mesma coisa. Ando com a perna de trás, quando eu recupero a perna da frente, eu tiro a mão de trás. Basicamente, é isso. Um, dois. Seja a direção que for, sempre que a segunda perna sai a mão de trás. Com os dois passos, já seria cada perna acompanhada com o braço. Se eu for para a esquerda, sai a mão da frente, sai a mão de trás. Se eu for para a direita, sai a mão da frente, sai a mão de trás. Mas, respeitando sempre a técnica e dando mantenimento no domínio técnico dos passos planos. Não tem segredo, é isso. Sempre um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E, logicamente, mantendo sempre também a técnica dos golpes retos. Para finalizar, galera, uma coisa muito importante, principalmente para quem for de distância larga, Meia distância, todas as distâncias é bom o boxador saber mexer bem com as pernas. Mas, principalmente para quem for de distância larga, é o X da questão, crucial, o cara saber golpear com bastante movimentação. Por quê? Porque o cara que depende da distância, ele vai até estar se mexendo todo o tempo, tentando controlar o centro do rim. Então, é muito interessante para ele dominar tanto os passos diagonais com golpes, como os passos planos, que foi o vídeo de hoje. Então, o cara que está na distância larga, ele tem que ficar aqui, todo o tempo. Todo o tempo, ele tem que estar em constante movimentação. Constante movimentação, o tempo todo movimentando. Para frente, para trás, para os lados, enfim. É muito importante esse trabalho na distância larga dos golpes com a movimentação das pernas. Esse foi o vídeo de hoje. Assistam os vídeos anteriores. De preferência, assistam os vídeos sobre footwork, todas as partes. Assistam os vídeos sobre golpes retos, defesa com as mãos, tudo que tem a ver com a distância larga, principalmente. E, galera, sempre do mais simples ao mais complexo. Não queiram fazer de cara, se você não domina o passo plano, se você não domina os golpes retos, não queira fazer os dois ao mesmo tempo. Aprenda um, aprenda o outro e, pouco a pouco, do mais simples ao mais complexo, vá tentando fazer os golpes retos com os passos planos. Basicamente era isso. Se você não inscrito no canal, gostou desse vídeo, se inscreva. Deixa aquele like cabuloso. Me segue no Insta, link na descrição. Página do Face, arroba, ciência do boxe. Se liga no sorteio que tá rolando aí, no evento que tá rolando. Hoje eu vou deixar a terceira dica no Insta e na página do Facebook. Então, se você quiser ganhar esses prêmios, acompanha lá e assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição sobre o sorteio. E é isso aí, galera. Tamo junto. Canais recomendados aí. Canal do Thiago Boxing. Faz um monte de análise bacana pra caramba. Canal do Round 13, tá sempre dando informação sobre lutas, etc. E é isso aí, galera. Esquiva Falcão. Tamo junto. O Box é Ciência e sem charlatanismo. Um abraço.